Tinha desse ditatina, não me abrima Quais histórias de um milhão? Oh, oh, oh! É uma missão Oh, 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 oh! Eu não sei o que quiser Eu vou procurar trabalhando pra mim E não me chamou de dó Oh, oh, oh! Quais histórias de um milhão? Oh, oh, oh! Quais histórias de um milhão? Quais histórias de um milhão? Quais histórias de um milhão? Desce e pкими Sã bellyais Eu posso Eu ainda não vou procurar Eu não vou procurar Eu não 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 procurar Tchau, tchau Tchau, tchau